A Frente Parlamentar pelo Clima, criada pela Câmara do Recife, promoveu uma audiência pública no plenarinho da Casa de José Mariano. A reunião teve como objetivo debater as ações de planejamento para a cidade, que foi apontada por estudos como a 16ª mais vulnerável do mundo às emergências climáticas. Além dos vereadores, representantes de organizações sociais e da gestão municipal apresentaram propostas para lidar com a questão a curto, médio e longo prazo. A gente teve as cidades extremamente espraiadas, sob a influência de uma forma de planejar as cidades horizontalmente. É pensar do ponto de vista da contemporaneidade, no sentido do adensamento, as pessoas mais próximas, os serviços mais próximos, a infraestrutura mais próxima, os equipamentos públicos e os espaços públicos próximos. Isso é um erro histórico que em 10 anos não se resolve, mas a gente vai reformulando em função desse novo conceito, que é a cidade densa e compacta. Uma das iniciativas mostradas foi o Jardim Filtrante, inaugurado em março no Parque do Caiara, na Iputinga. O Jardim Filtrante é uma solução baseada na natureza. Ele é uma área lagável, então quando a gente tiver um aumento do nível do mar, a planta vai continuar lá, então se acomoda. Então isso é uma solução também que muitas cidades adotam, como é que a gente trata espaços públicos para se adaptar ao aumento do nível do mar. Ele colabora de muitas formas para a melhoria da qualidade do ambiente urbano. Moradores de várias localidades da capital pernambucana também marcaram presença no encontro e externaram preocupações. Quando ocorrem esses desastres ambientais, a população que é atingida prioritariamente é a população preta, pobre e moradora de favela. A solução para essa problemática ambiental passa pela educação e também por uma política de fato habitacional. A audiência foi a primeira de uma série de reuniões que serão realizadas pela Frente Parlamentar pelo Clima. Nós temos que planejar pensando em arborização, pensando onde edificar, pensando inclusive em como conviver, como conviver com as mudanças climáticas. Para conviver nós temos que fazer obras robustas nos nossos morros, obras de encosta, nós temos que naturalizar e renaturalizar os nossos corrigos, porque eles podem correr livremente. Nós temos que pensar na implementação do plano de drenagem, por isso que a gente dá o start aqui hoje pensando no planejamento. Legenda Adriana Zanotto